Já estamos de volta com o nosso Bom Astral e agora chegou o momento de sabermos como anda a energia da nossa casa ou também do negócio. Basta você mandar uma foto que ela já está aqui comigo, Sandra Suzy Paranormal, vai fazer análise. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Edu? E você? Tudo em ordem? Tudo jóia. Sexta-feira a gente fica mais tranquilo, né? Não é? Fim de semana. Exato. Amanhã você sabe que vai dormir mais, sabe? Você não, né? Eu não. Só domingo. Mas a maioria, todo mundo vai dormir, vai passear, vai ter mais tempo livre. Dá uma espaidecida, né? Isso é muito bom, né? É ótimo. E aí, gente, agora nós vamos fazer a análise da energia do seu lar. Então, eu sempre te convido a me seguir no Instagram, arroba Edu Scarfon, porque eu faço live nos momentos de gravação do programa, para você poder participar, enviando sua pergunta, foto. E basta mandar uma foto de qualquer cômodo da casa, né, Sandra? É, eu mando de qualquer cômodo ou de um cômodo que está te incomodando. Eu gostaria que me mandasse a entrada da casa, que eu posso ver outras coisas, mas manda o lugar que você mais fica, o lugar que te incomoda. Mas fotografa o cômodo todo, né? Não vai mandar só o pedaço da câmera, eu queria ver todo, porque às vezes fica faltando. É. Para eu ver melhor o que está ali, entendeu? Às vezes que é difícil de identificar, né? Se tem mais de uma porta, dependendo de onde a pessoa tira. Mais de uma porta, se tem janela no cômodo, se não tem. Enfim, são pequenos detalhes. E segue também ela no Instagram, arroba Sandra Suzy Paranormal. Isso. Vamos começar? Vamos. Então pode ir mandando aí as fotos para a gente da casa, se quiser pode mandar uma pergunta junto, né, Sandra? Pode mandar uma pergunta junto, ó. Eu fico nesse cômodo, mas me incomoda, eu não consigo arrumar trabalho. Se você não consegue arrumar trabalho, me manda a sua sala de visitas, a entrada, que eu quero ver. Tá. Tá bom? Que está ligado ao trabalho, aí a gente pode dar uma olhada ali. E também daremos dica para harmonizar alguma coisa. Isso, é isso que eu estou pedindo. Não é? Caso seja necessário, né? Caso seja necessário, a gente dá uma dica aí, para você estar melhorando essa energia e quem sabe prosperar mais, né? Lembrando que a Sandra é mestra em Feng Shui. É, eu dou consultoria em Feng Shui e você pode estar mandando para cá a sua planta. A planta não, a foto da casa, é. Aí no Feng Shui, né, se for fazer uma consultoria com você... Isso, aí você manda a planta da casa, mais as fotos, para eu olhar. Você não viu no nosso evento, eu olhando lá a planta? Aliás, foi uma delícia, né? Não foi nosso evento da prosperidade? Foi muito bom, a chave da prosperidade. Olha, vocês perderam. Mas vai ter mais, né? Vamos ter, do Halloween nós vamos ter, né? É, logo mais a gente vai anunciar para vocês aí. Nós vamos anunciar, vamos preparando. Gratidão a todos que estiveram com a gente lá no auditório, na Paulista, né? É verdade. No evento, que foi uma delícia, né? Muito bom. Mas tem uma coisa boa. Quem não viu, não vai conseguir saber tudo o que rolou, não vai ter a sensação... Não, não. ...que os que participaram... É verdade. ...tiveram. Mas nós vamos exibir, na Astral TV, estamos exibindo, tá? Na faixa das 19 horas. Então fiquem ligadinhos aí, segunda, terça, quarta e sexta-feira, menos quinta, tem aí a chave da prosperidade rolando na telinha da Astral TV. Aliás, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho passa no 52, né? É, porque o que acontece? O nosso programa passa às 11, até o meio-dia, tem reprise às 18 horas. É, é isso mesmo. Então pra quem tá vendo às 18, já, já, começa, tá? Começa a passar os pedaços lá do encontro. Isso, que vai passar sempre uma palestra, uma atividade, né? Que foi feita com cada participante. As pessoas saíram de lá, sim, eu estou diferente, né? Sim. E o que eu recebi de WhatsApp, o pessoal agradecendo, que tava muito feliz. Nossa, isso é muito bom. É uma delícia, né? Falando do nosso grupo, né? É, é muito bom, né? E uma troca de energia muito gostosa. Ai, maravilhosa. Que rola entre todos. Abraçar aquelas pessoas. Todos os comunicadores, com o público, gente que veio de outros estados pra participar. Conhecer vocês, que às vezes ficam aí do outro lado da telinha, né? É importante pra nós. É gostoso. E muita gente que manda, né? Boas energias pra gente. Conversei com uma senhora no evento que falou assim, Edu, eu vejo você às vezes três vezes ao dia, que eu vejo todas as reprises. Fico esperando o horóscopo. Aham, bonitinha. Você se tornou minha companhia. É isso daí. Aí eu falei, gente, que legal, né? É uma rede bacana que a gente faz de boas vibrações. Isso, boas vibrações. É gente espiritualizada, né? Foi muito bom. E esse canal existe, né? O nosso programa por vocês. Então, continuem aí com a gente, né? Assistindo. Pra gente ir se fortalecendo, se firmando, né? É verdade, é verdade. Bora lá. Pode soltar aqui a primeira foto de casa pra gente, primeira mensagem. Olha só, tem alguma energia negativa travando a venda da minha casa? Quem pergunta é a Elisângela da Rocha Maciel. Aqui é a casa dela que está à venda. É um sobrado bonito, número 3, 7, alguma coisa. Não dá pra ver. 3, 7 dá 1, mas não dá pra ver o resto, né? Não dá pra ver o resto. É um sobrado. Parece-me que germinado. Bem bonito. A calçada tá arrumadinha, é asfaltado. Fica em São Paulo mesmo. Dá pra ver lá em cima? Tem alguma coisa lá em cima? Ah, tem uma... É tipo uma... Ela fez uma cobertura em cima dessa... Isso. Provavelmente uma área de serviço, né? Olha, é muito bom se você fizer uma limpeza dentro dessa casa, tá? Me desculpem. Você fizer uma limpeza dentro dessa casa com anil, lavando a casa com anil. Aliás, você podia lavar com alpiste, né? Você faz o chá do alpiste, lava essa casa com alpiste desde lá de cima. Peneira. Pode peneirar. Só o chá. Passa o chá do alpiste nessa casa inteira. Mas primeiro limpa com anil. Limpa com anil. E depois passa um alpiste, né? E vamos ver. E traz aqui pra frente. Lava também essa calçada, essa porta dessa garagem também. Tudo tem que ser limpo. Pra que quando a pessoa olhe, ela veja mais luz ali. Eu não tô sentindo uma coisa... O que estão me falando aqui é porque... Porque a situação, né? Às vezes o valor da casa, a maneira como você quer vender. O que você está oferecendo de facilidade? Talvez precise facilitar um pouco mais essa venda. Mas limpa. E outra coisa que eu vou te falar. Se você tem o fogão lá dentro dessa casa e ele tá funcionando, coloca a canela em pau dentro do forno. E quando a pessoa for ver a casa, você vai me ligar o forno e deixar a canela queimando. Vai ficar com aquele cheirinho de bolo. Sabe quando a gente vai na casa da tia, na casa da avó, tem aquele cheiro de bolo? Todo mundo fica com vontade de sentar e comer. Então... Já vai encantando o comprador. Já vai encantamento. Porque a pessoa vai falar... Nossa, ai que casa gostosa. Eu lembro da minha avó, lembro da minha tia. Enfim, você tem que fazer um encantamento aí, tá? Limpa, depois faz um encantamento com canela. Depois conta pra gente. Vai vender sim. Não é imediatamente não. Mas acredito, sinto que até o final do ano, você vai ter propostas aí e vai vender. Boa sorte. Estamos na torcida. Boa sorte, viu querida? Então não fique encanada com energias negativas atrapalhando. Não, eu não vi nem nada de estranho ali na porta. Fica em Lorena. Ela só tem umas coisinhas pra você limpar lá dentro, é isso. Fica em Lorena, São Paulo. Olha aí. A casa. Boa sorte, estamos torcendo, mandando boas vibrações pra que você venda logo isso e não fique encanada não. Faz o que a Sandra falou, chá de alpiste e também a canelinha no forno. A canelinha no forno vai ser ótimo. Vamos atender outra pessoa, vamos ver outra foto na sequência pra gente. E aí, gente, sigam lá no Instagram, hein, pra você poder acompanhar as lives quando a gente grava o programa. Ó, esse é o espaço de uma loja, ó, espaço da minha loja, minha casa, onde gravo vídeos e produtos que vendo, games e colecionáveis. Então, a loja fica dentro da casa da pessoa. Aqui nós temos, fica na Vila Carvalho. Aham. Acho que é em Moca, São Paulo. Tá, eu gostaria só de saber, essa fica na entrada da sua casa? Parece que não, né? É uma sala. Parece-me uma sala. É uma sala, é. É tudo cinza. É, meio industrial, né, que fala. É, que tá na moda. Na moda. E eu não gosto muito, mas tem gente que gosta. É. É. Então, é bom dar uma limpada. Eu sinto umas energias meio, talvez que venha do outro lado da casa, de outros cômodos, tá? Mas é bom tá dando uma limpada e uma defumada. De outros cômodos ou outras casas próximas? Ou de outras casas, eu vejo que vem uma coisa assim, ó, do lado. Então, pode ser, é tipo uma energia, desculpe, como se estivesse entrando na parede. Pode ser, sim, ou de outras casas até, ou dos seus vizinhos, tá? Então, vamos limpar, limpar bem esse chão, anil, sal grosso. Dá uma passada de sal grosso também, que é bom. Lava aí, depois borrifa alguma coisa assim, álcool com cânfra nos cantos. É, você pode fazer também, é calêndula, não, peraí. Calêndula é dinheiro, né? Então, você pode fazer alguma coisa, uma infusão com calêndula, borrifar, tá? Pedindo dinheiro e prosperidade. E eu senti, sim, uma coisa até boa nisso que você faz, tá? Mas tô sentindo que vem energias de fora. Então, presta atenção se não é do vizinho, tá? E se não é da sala ao lado, alguma coisa assim, tá? Mas eu gostei. Põe aí uma pirita nessa mesa, uma pedra pirita e uma ametista, por favor. Quer fazer uma transmutada. Ah, você tem um spray, né? A Adriade tem um spray que é pra casa, não tem? Tem cristais, tem várias coisas. Então, você pode ver na Adriade. Ah, tem um spray pra casa. O spray que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E a Adriade tem um spray que você pode tá... Isso pra harmonizar. Ó, pra harmonização. Que aí vai dar uma equilibrada. Antes de você gravar os vídeos, você já borrifa e vai pra gravação. Aliás, a produção acabou de me avisar que é hora de eu falar desse spray. É hora, não é? Então vai ter que é por isso que eu falei. Pois é, já captou. Vou dar um recado e já volto, gente. E agora nós vamos falar sobre a importância de você cuidar das suas energias. Porque é isso que vai determinar se você tem de atrair coisas boas ou fatores negativos pra sua vida. A gente sempre fala dos banhos de ervas, né? E de como eles podem nos ajudar. Mas tem pessoas que não sabem quais são as ervas adequadas ou que não tem tempo. Pra facilitar, a Adriade preparou esse kit pra você, que é um kit de limpeza e harmonização das energias. Então tudo começa com o banho de ervas. Aqui nós temos já a misturinha com as ervas adequadas, tá? Você pode dividir em três pra você fazer o uso, tá? Em três semanas seguidas. Eu recomendo o sábado. Porque o sábado, né? O último dia da semana. Aí a gente já se limpa das energias que não servem, né? Pra gente começar depois uma nova semana mais leve. Gente, esse banhozinho aqui, essa mistura de ervas, tá? Contém sete ervas que vão ajudar você a tratar áreas da sua vida. Então a primeira é a lavanda, que é uma erva de limpeza, né? E que vai trazer fluidez pros setores da vida que não estão fluindo. Depois tem rosas, que favorece o amor. Mirra, a espiritualidade. Sálvia, que beneficia a saúde. Manjericão, que traz a melhoria das relações. Arruda, pra te proteger. E alecrim, pra prosperar. Você pode fazer daquele jeito tradicional, fervendo a água e colocando um punhado de erva. Depois penera, põe essa mistura num balde, né? E dissolve com mais água do chuveiro. Ou você pode fazer desse outro jeito, ó. Usando esse saquinho que vem junto no kit, onde você põe as ervas, pendura no chuveiro. E conforme a água vai passando pelas ervas e caindo sobre o seu corpo, ela vai te purificando e te harmonizando. Aí você vai pedindo, pelo poder dessas ervas, que tudo que é negativo vá embora e que eu consiga equilibrar e harmonizar minha prosperidade, minha vida afetiva, minha espiritualidade e daí por diante. Tomou banho no sábado? No dia seguinte, você pode usar o sabonetinho de arruda e sal grosso que vem junto, tá? Pra dar manutenção do que o banho fez por você. Ó o sabonetinho que vem junto, tá? E temos ainda também esse spray pra tratar a energia da casa. O cheiro é uma delícia, gente. E aí, com isso, você também dá aquela harmonizada no lar. Não adianta se harmonizar e não harmonizar a casa, porque senão você se contamina de novo. Para adquirir este kit, você vai até o site astraltv.com.br e clique em loja. Aí você adquire, o preço tá promocional e você recebe no conforto do seu lar e já começa a cuidar das energias, eliminando a energia que nos serve pra atrair coisas boas. Então, não tem desculpa. Vamos nos cuidar, gente. Vamos tratar a nossa energia, a gente vai ver como as coisas vão fluir mais na nossa vida. E ou se flui, viu? Dado a dica, a gente volta conversando agora com a Sandra Suzy Paranormal. Dado o recado, a gente continua com a Sandra Suzy. Tá fazendo análise da energia das casas. E vamos lá, vamos atender mais uma pessoa. Vamos ver qual é a casa de agora. Olha, tem um cachorrinho, um melhor amigo ali, ó. Ó, que bom. Ele já vem te recepcionar na porta. É a Keila que tá dizendo, ó. Keila de Magalhães Barbosa, 20 de dezembro de 85. Oi, Edu, Sandra Suzy. Trabalho em casa e o Dindim não fica. Estive domingo na Paulista com vocês e amei. Beijo, Keila. Oi, Keila. Então ela trabalha na casa dela. Vamos ampliar a foto pra Sandra poder analisar. Já tá ampliando. Ah, eu tô vendo que a gente entra. Ah, claro, a gente dá de cara pra uma escada ali, né, meu bem? Que já vem cortando um pouco desse seu trabalho. É, de cara a escada. Nossa, então, e que faz uma compressão. Peraí, você vai me pôr um espelho debaixo daquela escada, sabe? Um espelho de maneira que eu possa me ver quando eu entro. Primeiro você me põe esse espelho. E aí, se você puder me pôr uma fonte de água, você põe de frente pra esse espelho. Quando eu entrar, eu vou ver o quê? O espelho. É o espelho. E a fonte. Que vai expandir a parede, é. E a fonte que vai o quê? Trazer trabalho pra você. Essa escada tá cortando um pouco dessa energia de trabalho. Por isso que o dinha entre e não fica, ou nem entra o din-din. Olha aí a escada, olha lá. Aí já é dentro de casa. Então. É, então, e nessa escada me põe mais plantas aí. Na parte de baixo? É, plantas que você goste, mas que de preferência que vão pro alto, tá? E põe o espelho ali naquela parte. Que quando abrir a porta, vai dar de cara pra esse espelho. Vai ser muito bom. A fonte tem que estar sendo refletida no espelho? O espelho tem que refletir a fonte? É, vai ser muito bom fazer isso. Porque eu vou aumentar, né? Essa fonte. Ela vai se... Ela vai aumentar a função dela. Então faça isso, que vai sim trazer mais trabalho. E o dinheiro vai ficar. Coisa boa. Agora, lá no fundo, do lado esquerdo da sua casa, precisa ver se não tem ralo aberto, né? Tem um monte de coisa. Precisa dar uma olhadinha. Qualquer coisa, você faz uma consultoria comigo. Mas essa escada aí corta mesmo. Aí põe plantas embaixo, então. Aí vai ficar ótimo, vai ficar bonito. E você vai se sentir muito bem. Plantas ligadas à prosperidade. À prosperidade e plantas que cresçam para o alto. Caizucas, aquela que você tem o bambuzinho da riqueza, que também ajuda muito, tá? Isso aí. Vamos lá, vamos responder outra pessoa. Mais uma análise. Lembrando, gente, que assim, quem não consegue falar com a Sandra aqui no programa, também pode buscar falar com ela em particular. Ou pelo arroba Sandra Suzy Paranormal, para você agendar a sua consulta. E aí ela faz até uma consultoria completa de Feng Shui, onde ela vai pedir a planta da sua casa para analisar, vai olhar fotos dos ambientes. Então, para falar com ela, é lá no WhatsApp, tá? Ó, código 11, 9-69-9-1-5-1-2-3. E aí a equipe dela dá todas as informações. 9-69-9-1-5-1-2-3. 2-3, isso. Temos mais uma, ó. Essa é a minha loja, que é dentro da minha casa. É na sala. E aqui temos o endereço. Ah, essa daqui é aquela que você já respondeu, que é na Moca. Mas mostrou uma outra foto, que a gente não tinha mostrado, né? Ah, que fica na... Que é da loja, que você falou que estava aquele tom cinza, loja de games, né? Ah, tá. Então, é legal você, já que é na sala, é legal você colocar aí uma fonte, tá? Uma fonte de água ou um peixe beta. Aquele peixe que vive sozinho. Põe uma fontezinha aí que vai ficar bom. Ou num balcão, ele deve ter aquela mesa ali. Põe uma fonte também que é pra trazer mais cliente pra você, tá? Pra melhorar um pouco essa energia do trabalho. Pra dar uma ativada, viu? Perfeito. Temos mais fotos pra gente responder. Vamos ver. Aqui temos. Olá, tudo bem? Minha casa fica aqui na rua Pitangueiras, em Santa Brígida, Carapicuíba. Gostaria de saber sobre a casa. Porque essa casa toda só acontece muito problema. Vamos ver. Vamos expandir a casa. Muito problema. E sempre aconteceu, desde a construção, né? Já foi uma construção de muito conflito. E eu vejo a gente falando alto mesmo lá dentro. Olha, o que você pode fazer é estar defumando essa casa toda semana. Gente viva ou morta? E morta. Energias que vêm de briga. Eu vejo o espírito mesmo. Gente discutindo ali. E eu não sei se isso também não reflete pras pessoas que moram ali. Não vai... Não influencia essas pessoas. Eu ouço gente gritar dentro dessa casa e brigando, tá? Então, assim, você tem que defumar muito essa casa. Limpar bem esses vidros, essas portas, tudo. Passar muito anil. Ou muito álcool com cânfro em tudo que é vidro, tá? E fazer defumação. Fazer bastante defumação com a sálvia branca. Sálvia branca. Acho ótimo. De dentro... É maravilhosa. Eu uso muito. De dentro para fora. Espurgando tudo. Porque ela vai tirar. Vai tirar. E assim... E aí vai melhorar um pouco a energia. Engraçado. E tem outro andar lá em cima, né? E vem uma energia também do lado. Seus vizinhos também, né? Eu vejo muita briga, incompreensão, gente nervosa. Entendeu? Então, vamos passar uma defumação. E você pode até limpar a janela, sabe? Com o quê? Com alfazema. A essência mesmo de alfazema. Líquida. Depois que você limpou, você borrifa um pouco de alfazema e passa nos vidros. Vai ficar uma energia maravilhosa, tá? Pra você... E ó, e usa o spray da Driad pra limpar a sua casa também. Você pode... Que o cheiro... E é maravilhoso. E é feito por bruxos, né? Isso aí. Então, você vai estar tendo um produto também maravilhoso. Pra realmente limpar. Até a porta de entrada, tá, querida? Com que frequência? Ai, agora do jeito que tá, faça uma vez por semana. E mantém assim até melhorar. Na casa, é sexta-feira ou é uma segunda, defuma. Dá o dia da faxina, já prepara o balde com anil pra lavar, pra limpar. Aí no outro defuma. Vai fazendo assim, sabe? Uma escala. Eu, quando minha faxineira vai, ela já sabe. Prepara o balde, prepara a defumação, prepara tudo. É a limpeza física e espiritual. Então, faça. Depois você me conta. Muito bem. Vamos atender outra pessoa. Pode soltar aqui pra gente. Entrada da minha casa e do quarto. Divido casa aqui na Irlanda. É o Felipe. Do dia 27 de dezembro de 85. Estou muito confuso, triste, crise existencial. Muita coisa abalando o meu emocional. Fora a sensibilidade extra que tenho. Vamos ver. A casa é número dois. Dois dá um pouquinho de... Sacerdotisa. É de codependência também. O número dois. Assim, necessidade de se estabilizar emocionalmente. É, mas já morou alguém aí com muito problema também. Nessa casa eu vejo um outro rapaz, até de cabelo enroladinho. Eu não sei nem se ele tem, mas eu vejo. É alguém que morou aí que tinha algum problema de depressão. Então, eu recomendo você também dar uma limpada. Do jeito que eu falei, defuma. Não sei se você pode encontrar algum produto. Salve, acho que encontra, né? Pra fazer uma defumação com salve. Dentro do seu quarto. Se você não pode fazer em toda casa. E também, e limpa aquela porta da entrada. Passa aí um... Uma alfazema também. Até na fechadura, pra dar um ânimo pra abrir a sua vida, abrir seus caminhos, tá? Eu vejo uma coisa meio estranha, meio triste mesmo, nesse lugar. Mas vamos tirar a tristeza. Borrifa aí um pouquinho de... É calêndula, né? Porque eu não sei se tem o spray, se chega lá. Chega? Não. Ah, então. Então você prepara aí, por exemplo, uma calêndula. Borrifa calêndula. Ou borrifa também, sabe o quê? Um álcool com cânfora, tá, meu filho? Nesse número dois aí, ó. E bota as buchinhas ali, se tiver. Duas plantinhas, uma de cada lado nessa porta. Pra dar mais vida. E troca esse tapete por um tapete vermelho. Ok, boas dicas. Espero ter te ajudado. É, e cuida também do seu emocional enquanto isso, tá? Você tá cuidando da casa, cuida também de si. Utiliza uns cristais que elevem sua energia, sabe? Um cristal muito bom pra isso é água marinha. Água marinha deixa a gente mais sereno, purifica, mandando embora as emoções negativas. Pode pôr no quarto, né? É, pode. Usa também o no bolso. No bolso. E água marinha é um cristal que você encontra em qualquer lugar. Ele vai fazer o seu detox, tirando as energias e emoções que não servem e te serenando. Fazer um travesseiro com ervas. Também. Lá deve ter um travesseiro com ervas pra você dormir melhor. Já vai trabalhando tudo em você enquanto você dorme, tá? Sandra tá atendendo a galera. Tô atendendo a galera. Vocês podem entrar em contato comigo no meu WhatsApp, no arroba Sandra Suzy Paranormal. É Suzy com S-U-S-I, tá? Isso é o Instagram. É o meu Instagram. Esse é o Instagram. E o meu WhatsApp é 119-6991-5123. Então, gente, faça contato lá. A Sandra fala tudinho, viu? Na leitura. É, eu vou ler sua mão, vou ler a foto, você manda uma foto pra mim também, pra eu estar analisando alguém que você queira saber. De repente, você pode querer analisar a sua casa, a gente também vê. E eu leio as cartas pela paranormalidade, ok? Perfeito. Vambora? Vambora! E bom fim de semana pra vocês, gente. Gente, vamos ficando por aqui. Bom final de semana pra você. Bom descanso. Se quiser, reveja esse programa, reprise pelo site astraltv.com.br, hoje às 18 horas. Eu volto segunda. Bençãos de luz. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.